Vamos somar toda a coleção do Rafa e ver quanto vale. Eu sou a favor disso, eu não sou, porque o Matheus não vai dar conta do final. Só lembrando que vai ser uma média, porque durante a coleção, às vezes tem alteração de valor, e eu não vou pegar o valor de um por um, porque senão esse vídeo vai ser infinito. Vamos começar por esses graphic novels da Marvel, é da Salvat. Então se você entrar aqui, tá em média de R$47,90 cada. Vezes 60, tá dando R$2874. O da Egomoz da DC, ele é um pouquinho mais caro, ó, tá dando R$90 cada. Vezes 60, calma, não é assim que funciona. Mais R$5400, meu Deus. E só foi essa parte de cima, tá? Agora eu vou sentar aqui, aí sai falando os valores e eu vou somando. Medo, medo, eu tô com muito medo. Vezes 4, mais R$260. Mais R$461,40. Jesus. Terminamos a segunda fileira e já deu isso aqui, ó. Calma, vai dar tudo certo. Vamos pra terceira. Tá dando R$1.603,80. R$325,00. Já estamos nos últimos. Vai, mais R$299,90. Não, gente. Vamos para o valor, então. Vamos, gente, mas calma, deixa eu explicar. Esse valor final é o preço de tabela, tá? Tem coisa que vale mais, porque esgotou, porque é coleção. Mas eu peguei o preço de tabela que eu paguei. O valor final é? R$38.545,80. Caras, vem, dá um carrinho aí, né? Ai, gente. Pô, mas eu comecei essa coleção, gente, eu tinha 13 anos de idade, tá? Mas é um investimento, vamos pensar assim. É um investimento, porque vale muito mais, se for ver.